Ainda mais uma rúbrica semanal, Olhar o Mundo Missionário. É este olhar o mundo na sua diversidade, na sua riqueza, que nós queremos chegar até a si com testemunhos de vida, homens e mulheres que se dedicaram e que se dedicam a ser missionários, quer seja ao perto, quer seja ao longe, quer seja às vezes, como eu costumo dizer, dentro de portas ou além de fronteiras. Hoje vamos ter connosco mais um amigo, mais um sacerdote da Diocese Maria Fátima, mas um sacerdote que já fez várias experiências missionárias e é essas experiências missionárias que nós vamos partilhar hoje com o seu padre, Vítor Mira. Padre Vítor Mira, bem-vindo ao nosso programa. É com alegria que te recebemos aqui nesta rúbrica Olhar o Mundo Missionário e vamos aproveitar também para chegar ao nosso telespectador com a tua vida, com o teu testemunho e com aquilo que és enquanto homem, enquanto sacerdote. Queres fazer uma pequena apresentação ao nosso telespectador? Obrigado pelo convite e por esta possibilidade de partilhar a minha experiência missionária. Eu sou natural da Diocese Lívia Fátima, da paróquia de Carvide. Quando era criança, na visita de missionários à minha paróquia, caiu a semente missionária, que foi germinando. Por circunstâncias diversas, fui para um seminário de cesano, mas o bichinho missionário estava cá e, quando estudava teologia, soube que poderia ir em missão com o padre Fedeidónomo, manifestei essa disponibilidade ao meu bispo e fui, depois da minha ordenação, fui para Angola, onde estive três anos e meio. E posso dizer que essa foi uma experiência muito marcante, porque, no fundo, acabou por dar um sentido diferente à minha vida. Depois de regressar, o Sr. Bispo de Natal, com o Serafim, colocou-me na animação missionária de Ocesana. Daí veio a criação do grupo missionário de Ocesano, o grupo de Jaieto, fui também partilhando a experiência com outras pessoas, fui contagiando, digamos assim, também fui recebendo de outros, sobretudo o contato com os missionários dos institutos, com quem também aprendi muito, com quem participei em várias atividades, semanas missionárias, encontros nacionais, jornadas missionárias, etc. Toda essa partilha foi um enriquecimento também para mim, para outras pessoas e, graças a Deus, neste momento, há uma germinação entre as diversidades Lídia Fátima e Sumba, em Angola, que já vem desde 2006 e que vem na sequência de todo este caminho missionário, toda esta partilha minha e também de outras pessoas que foram reparsendo ao longo do tempo. Vamos tentando ir pelo parque, vamos agora à parte inicial, ao menino Vitor Mira, que nasceu na localidade onde nasceu, numa família, e num contexto também eclesial, de igreja e social. Como é que foi o teu despertar vocacional para a vida sacerdotal? Eu costumo dizer que a culpa foi da minha mãe, porque eu surgiu de uma gravidez não planeada e ela, quando disse na empresa para onde estava para ir trabalhar, que estava grávida, perdeu o meu emprego. Ficou um bocadinho triste, quase deprimida, não é? Foi à igreja e lembrou-se pedir a Deus se fosse um filho que fosse padre e acho que foi aí que começou o chamamento. Depois eu tive um padrinho que era padre e a primeira coisa que eu disse que queria ser quando fosse grande era padre, como o meu padrinho, porque era uma referência para mim. Depois o meu pai não queria, quis ser polícia, depois de ir lá à base era de Montreal, perto da minha aldeia, quis ser piloto aviador e mais não sei quantas coisas. Quando tinha 12 anos, na minha paróquia, fui crismado e o meu par perguntou se alguém queria ir para o seminário e eu não achei a ideia nada interessante. Entretanto, tive um professor na escola, no ciclo preparatório em Vila de Leiria, um professor de religião moral, que falou do seminário, de outra perspectiva e me permitiu fazer uma experiência ir a um encontro vocacional nas férias e foi um encontro que marcou muito. Eu posso dizer que foi assim a minha primeira grande experiência, apesar de já ser carismático e ter feito toda a caminhada de catequese tradicional, foi assim a minha primeira grande experiência de encontro com Deus, uma experiência vital e existencial. E como no seminário, neste encontro vocacional, puseram a questão de ir para o seminário e ser padre, eu não sabia bem se queria ser ou não, mas achei interessante a ideia e acabei por ir para o seminário. Com 13 anos, era uma criança ainda, mas depois foi lá que fui fazendo o discernimento e fui fazendo o meu profundamente vocacional e percebendo que era esse o caminho que Deus queria para mim. O que recordas de todo o teu tempo de seminário, de formação, até à tua ordenação? São muitas coisas, não é? Desde aquelas brincadeiras que fazíamos quando éramos miúdos, desde os convívos com os colegas, desde os teatros que fizemos, as sessões que tínhamos o Dr. Carlos Silva, que era um grande maestro, um grande professor de música, um grande cantor, participei em muitos eventos de cariz cultural e litúrgico, as vindas ao Santuário de Fátima, nas peregrinações 12 e 13, também passei aqui em Fátima, algum tempo das minhas férias, nas visitas guiadas, já como seminarista maior. Tivemos uma associação de estudantes no seminário, fizemos coisas muito interessantes, mas é sempre difícil num relance, porque foram 11 anos que eu vivi no seminário. Momentos bons, momentos difíceis, momentos de hesitação, às vezes momentos de choque também com os superiores, mas graças a Deus, tudo isso faz parte da vida, e tudo isso foi material que ajudou à construção da caminhada. Nunca tiveste alguma dúvida mais existencial, de não continuar, continuar? Tive, tive, tive. Houve uma fase muito complicada, sobretudo ao nível da fé. E na altura tive um padre meu amigo, que era o Dr. Rogério, que era o meu professor, com o qual eu sintonizava muito, e gostava muito da maneira dele falar, de ensinar, e comecei a encontrar um amigo com quem ele ia falar, e partilhar as minhas preocupações, as minhas anseias, as minhas angústias, todas essas questões, até ele tinha uma paciência enorme. A hora que fosse, que eu quisesse falar com ele, ele tinha alunos do quarto a seis, eu via, e até com ele, às vezes já há um bocadinho tarde, e ele atendia-me sempre. E infelizmente, depois, um dia que ele vinha de Coimbra, teve um acidente de carro, e faleceu. Para mim foi um choque, foi assim, uma coisa que, pronto, totalmente inesperada. Eu fui ver o Amor, logo a seguir, porque disseram-nos, parecia que ele estava a dormir, parecia que ele estava a fingir, para mim não fazia sentido, aquele amigo ter partido. E até sentia assim, isso como uma certa, perguntava a Deus, porquê? Uma pessoa que me estava a marcar tanto, que me estava a ajudar tanto, como é que era possível, um amigo tão próximo, partir assim, de uma forma trágica, inesperada. e depois não me lia, o Sr. D. Alberto disse, espero que o grão de trigo, que ainda a terra germine e dê fruto. E como eu andava assim, um bocadinho, na corda-bamba, indeciso, porque na altura também, passava as férias, num parque, campismo a trabalhar, a ajudar os meus pais, não era assim, um ambiente muito propício, mas ao mesmo tempo, acabou por ser positivo para mim. Foi um ambiente, um bocadinho, a que eu estive bastante exposto, mas me ajudou a crescer, e também nesse discernimento. Mas foi um tempo um pouco duro. E com aquelas palavras do D. Alberto, eu senti que, se calhar, era eu, esse fruto, que tinha que germinar, da perda física do D. Rogério. E pronto, e acho que acabou por ser também, uma influência forte, e depois, mesmo estando do outro lado, da cortina da vida, como eu costumo dizer, senti que ele estava comigo, e que me continuou a acompanhar, na minha caminhada. Chegámos então ao ano da tua ordenação, do local, como é que foi o dia da tua ordenação, se eu se relatar? Foi um dia muito belo, e marcante, quer para mim, para os meus colegas, e para a própria Diocense. Foi em 1992, era o 75º aniversário das aparições, e fomos ordenados em Fátima, porque nós éramos 5, 5, éramos 4 paróquias, porque eu e o Padre Rui Acácio, somos a mesma paróquia, mas estávamos em 5 paróquias, estamos em estágio, sendo jovens, e de ser ordenados, sentimos que as comunidades, estavam bastante disponíveis, e interessadas em acompanharmos, e sentimos que a Série Leiria, era por um lado pequena, e por outro lado, as pessoas nunca veem bem, uma ordenação, porque estão distantes, porque tudo se passa lá, junto ao altar, e há dificuldade, as pessoas acompanharem, essa celebração. nós tivemos a ideia de pedir para ser em Fátima, na altura, a prevenção das crianças era feita, era montada um estrado, onde era depois colocado um altar, portanto, um palco, onde era colocado um altar, e as crianças ficavam na escadaria, do santuário, do recinto, e então achámos que aquilo era um espaço bom, para fazer a celebração da nossa, da missa da nossa ordenação, e foi como nas missas das crianças, e então as pessoas, cálculo-se, tenham estado cerca de 5 mil pessoas, na nossa ordenação, ficaram na escadaria, em, digamos, em anfiteatro, com uma boa visibilidade, foi um dia de calor muito forte, aliás, a ordenação foi às 6 e meia da tarde, exatamente, porque foi ao ar livre, um dia de sol, um dia de verão, 5 de julho, terminou já assim, luz que fuz, quase, porque foi uma celebração também longa, estiveram à volta de 100 padres, e de facto, foi um momento, é aquele momento que eu costumo dizer, que a gente, em vários momentos, dessa celebração, sente pele de galinha, ou seja, sente aquela que você sabe, aquele momento grande que está a viver, que a gente nem tem a noção, do que está ali a acontecer, é como uma pequena semente, que está a lançar à terra, que a gente não tem a noção, de que fruto é que irá a dar, mas a gente sente que está ali a obra de Deus. Tem de ser no santuário de Fátima, portanto, uma ligação também forte, com a Nossa Senhora, com a sua vida. Sim, sim, e claro, com o Padre da Diocese, eu diria Fátima, e seminarista, e eu até há pedacinho, fui à Capelinha, e ia recordando um pedacinho disso, mesmo nessa, na minha fase seminarista, Fátima foi muito importante para mim, porque eu passava o verão, num ambiente um bocadinho árido, não é? Trabalhar no paracampismo, conhecendo muita gente, às vezes, sempre um bocadinho torçado, às vezes as pessoas olhavam-me com um pouco, um pouco de suslaio, quando sabiam que eu ia ser pardo, ou estava no seminário, às vezes, mesmo do ponto de vista físico, um trabalho exigente, trabalhava-se mesmo muito, muita hora, e eu às vezes chegava ao fim do verão, um bocadinho esgotado, cansado mesmo, quer do ponto de vista psíquico, anímico, às vezes até do ponto de vista vocacional, sentia-me assim um pouco a tremer, e questionava-me muitas vezes, porque mesmo sendo um negócio do meu pai, às vezes chegava-me a questionar-se, se não seria aquele o meu caminho, continuar os negócios dele, continuar pela via do comércio, enfim, toda essa atividade, e na altura, a economia estava, estava com grande pujança, não é? Na segunda metade dos anos 80, depois da entrada na União Europeia, com todas as novidades, estava a surgir, era um bocadinho empolgante a gente também ir por essa via, e então era nesses 15 dias que eu vinha passar a Fátima, nas visitas viadas dos peregrinos, que eu de certa forma me recentrava, me reencontrava, descansava também um pouco, e preparava um novo ano letivo que ia começar, e digamos, equilibrava um pouco a minha vida para poder continuar na etapa seguinte, que era o ano seguinte. Vamos então à outra parte, e vamos saltar até o grande país também, Tugama, Angola, como disseste também no teu discernimento vocacional, da tua entrada também ficou essa semente missionária, e que depois também deu fruto nessa tua ida de três anos a Angola. Como é que foi para ti partir, deixar, adiocer-se, deixar a família, deixar os amigos, e ir fazer uma experiência assim bem longe, e numa realidade muito missionária? Eu posso dizer que a minha experiência, a minha história, concretiza a capacidade popular de eu escrever direito por linhas tortas, porque, de facto, humanamente, e até o pessoal na diocese, e colegas, que consideraram quase uma loucura, uma coisa sem sentido aquilo que eu acabei por fazer, eu fui pedindo ao meu bispo para ir em missão, e fui pedindo durante vários anos, desde praticamente o início da teologia, nunca me foi dito nem que sim, nem que não. O tempo foi passando, fiz estágio numa paróquia da nossa diocese, e foi poucos dias depois da minha ordenação, que o senhor D. Alberto disse que eu tinha sido destinado à missão por dois anos, em Angola, porque havia um contacto de uma pessoa da diocese da Ilha Fátima com um bispo de Angola, e foi através desse bispo que eu fui, digamos, de bispo para bispo, para mim, e a ideia é ir através de um instituto missionário, mas, se calhar, eu não me adiantei muito, porque também nunca tive essa segurança ou esse impulso, olha, podes avançar, contacta este ou aquele instituto, se calhar também foi falha minha, as coisas foram andando, eu pensava que já não ia, sinceramente, pensava que já não ia, e quando foi dito para mim, foi com alguma surpresa, agora, claro, se eu tinha andado não sei quantos anos, eu pedi aqui para ir, naquela hora, diziam-me que eu poderia ir, não me senti bem, voltar atrás e continuava com a mesma motivação, e eu, a decisão de eu ir, e ir para Angola, foi em Agosto de 92, Angola estava em paz, tinha havido os acordos de Bissesse, ia haver eleições, mas, pelo menos nós, aqui em Portugal, havia a esperança e a expectativa de que houvesse paz em Angola, quando, finalmente, as coisas começavam a orientar para eu ir, e, infelizmente, a guerra começou, eu cheguei a ter viagem marcada para novembro de 92, e, nem havia condições para ir, não havia sequer voos para Angola, havia aquela ponta aérea de portugueses que estavam lá já muitos e que estavam a regressar a Portugal, e eu fiquei-me um pouco indeciso, ia de ir ou não, claro, toda a gente, família, amigos, conhecidos, estás e tens maluco, o que é que vais fazer sozinho para Angola, um país em guerra, e pronto, parecia uma coisa sem sentido. Eu esperei que o Sr. Dão Zacarias camoei-se cá, e encontrei-me com ele, até na casa dos Espiritanos, em Lisboa, lá tivemos uma conversa, e eu senti que, pelo menos a parte dele, havia a disponibilidade e a vontade que eu fosse, eu também, se tinha disposição para ir, aceitei o risco, porque sentia dentro de mim um chamamento de Deus, as pessoas perguntavam, mas o que é que vais fazer sozinho? me dizia, não sei, sinto que Deus me chama, e se Deus me chama, eu devo ir. Depois de chegar lá, tive muitas dúvidas, hesitações, e confesso que, se não tivesse sido eu a pedir, e se não tivesse tido também o apoio de algumas pessoas lá, não sei se eu teria lá aguentado, porque foi muito duro. Cheguei lá no mês de Fevereiro, com calor tórmido, não estava habituado, tudo diferente. O ambiente, o próprio ambiente, a casa onde eu vivia, não era bem aquele que eu esperava, nem sequer tinha um veículo para me deslocar, não tinha um trabalho muito definido, dava umas aulas, às vezes fazia lá umas bricolas nas casas das irmãs, nas cimentadas, as electrificações, coisas que eu tinha aprendido com o meu pai, às vezes para me interter, e não tinha assim um trabalho muito definido, porque acho que o próprio bispo, depois de eu chegar, ele se calhar esperava que a paz voltasse mais rápido, a guerra cada vez estava mais a agravar-se mais, e sentia da parte de ele também algum receio de me expor, e pronto, eu estava a viver próximo dele. E pronto, mas aqueles meses ao mesmo tempo foram duros, mas também foram muito marcantes, porque onde a gente aguenta a dificuldade, onde mais sofremos é também onde mais adamos, e onde ficamos mais marcados. Entretanto, depois de me sair há uma missão, missão do GUM, que eu agarrei com unhas e dentes, porque senti que era ali que estava a oportunidade de realizar aquele meu sonho de ser trimissionário, de ir mesmo ao encontro dos povos, dos povos, tanto mais que essa missão, ou essa zona, que nem era missão, estava muito isolada, havia ataques na Unita, pronto, sentia-se lá a guerra, deram um carro velho, já muito antigo, a primeira vez que eu agungo avariou no caminho, graças a Deus nesse dia passou um outro jito que nos rocou, mas era raro haver até trânsito naquela estrada, porque a Ponta Canjala estava partida por causa da guerra, mas pronto, eu procurei depois ir arranjando o jipe, e andei alguns anos com ele, até à minha vida para Portugal, andei três anos com esse jipe, já antigo, e pronto, e quando vim cá a Portugal, já estava no Bunga, as pessoas pensavam que eu já não voltava a Angola, mas eu cá senti que havia abertura para que se eu quisesse ir lá só despedir-me e vir, ou se já não quisesse ir para ficar, porque inclusivamente eu vim muito magros, e lá há 10 meses eu perdi muitos quilos, porque havia mesmo carências básicas, desde, passei meses sem comer pão, sem comer leite, a comida era muito fraca, em termos calóricos, daquilo que eu estava habituado, e vim muito magros mesmo. Mas como já tinha feito aquela experiência com a comunidade, e estava entusiasmado, já tinha sonhos, a comunidade também me apoiou bastante bem, eu era o padre miúdo, muito novo, mas as pessoas também perceberam que eu tinha um fogo dentro de mim, um entusiasmo, e também senti que elas me agarraram, quer dizer, eu vim com saudades deles, embora só estivesse com aquela comunidade há 3 meses, e vim cheio voltar de voluntário, e inclusivamente quando vim, antes de vir, já tinha lançado a campanha de um contentor para a Angola, a Diocese mobilizou-se de uma forma impressionante, juntaram 8 contentores, o dinheiro para os mandar ainda sobrou, depois para outros projetos lá, e eu também ao vir à Diocese e senti-o, porque eu mandava umas crónicas, ia escrevendo umas crónicas para os jornalistas da Diocese, ia contando a minha experiência, a minha vivência, enfim, várias situações, e senti que isso também marcou um bocadinho as pessoas aqui da Diocese que iam acompanhando através desses jornalistas, e quando cheguei cá, senti um pouco o eco daquilo que eu também já estava a fazer, ou seja, aquilo que eu tinha partilhado era o que as pessoas depois também partilhavam comigo em termos de experiência, em termos de valorização, do testemunho, e até em termos materiais, e sentindo todo esse enlante, todo esse impulso, eu em 94, quando voltei a Angola, já ia com outra garra, já ia com outra força, já ia recuperado, e com mais alguns quilinhos também, de tempo que a gente tinha, de mês e meio de férias, pronto, e depois aí comecei de facto, mais em velocidade, cruzei na missão do Gumbi, foi onde estive até, até vir embora em Agosto de 96, tanto que eu ia por 2 anos, e acabei de apostar 3,5, pronto, passado aquela primeira, aquele primeiro, aqueles primeiros 10 meses foram os mais duros, com um trabalho mais definido, com uma missão mais concreta, pronto, aquela paixão, e se adiou-se dentro de mim mesmo, e depois custou-me de vir embora, custou-me, enfim, por circunstâncias diversas, não vale a pena aqui adiantar, mas pronto, o bichinho ficou cá, e as pessoas, diziam, ainda dizem que, eu posso falar, uma vez tive um amigo meu, que dizia, estávamos a almoçar, e disse assim, você pode falar de muita coisa, mas quando fala da missão de Angola, os seus olhos têm outro brilho, exatamente por isso, porque são as experiências que nos marcam, e sobretudo ali, o importante era a gente sentir, que estava ao pé de pessoas, que se não fôssemos nós, não tinha mais ninguém, e uma vez tive uma pessoa que me disse, a presença do Padre connosco, é a certeza que Deus não nos abandona, isto compensa todas as dificuldades, todos os desencontros, todos os sacrifícios, tudo isto, porque a gente sentir, que é expressão do amor de Deus, para as pessoas, que é que a gente quer mais do que isto na vida, as pessoas, verem a nossa presença, um instrumento para chegarem a Deus, para sentirem o amor de Deus, presente nas suas vidas, não há dinheiro, não há carreira, não há nada que compense isto, e foi isto um bocadinho, que eu trouxe para Portugal, também, quando regressei em 1986. Agora, depois fizeste mais algumas coisas, entretanto, agora és parte de duas paróquias, essa experiência missionária, marca agora, a tua pastoral, nas duas paróquias que tem, é útil, é importante, sim, sim, é importante, mas cá morrer de missionária, nas comunidades. Sim, embora a realidade seja muito diferente, porque eu concretamente, estou em comunidades um pedacinho envelhecidas, não é? E às vezes, envelhecidas em termos humanos, portanto, a média da vida da corporação, já é um bocadinho avançada, e digamos, esses são os primeiros, a quem nós chegamos, e que chegam até nós, porque, queramos ou não, as nossas comunidades, estão envelhecidas. É evidente que a dimensão missionária, passa também por ir ao encontro dos mais jovens, e esse é o grande desafio. E há aqui um ajuste, temos que ir fazendo aos poucos, ou seja, é engraçado, que agora nas boas festas, percebi um envelope, que dizia por fora, é com muita alegria, que recebemos o seu padre Vítor, em nossa casa, por segundo ano, e pedimos a Deus, que o ajude a compreendermos, e isto disse muito, porque no fundo, vem ao encontro, daquilo que eu também aprendi na missão, que é, o dever do missionário, quando cheio, o primeiro dever é acertar, ou seja, mais do que chegar, e despejar do saco, digamos assim, dizer, ou venho de Deus, trago isto para vocês, é isto que eu tenho que dizer, gostem ou não gostem, aceitem ou não aceitem o modo, é isto que eu tenho que aqui despejar. Mais importante do que isso, é a gente chegar, e procurar perceber as pessoas, como elas são, os seus ritmos, os seus gostos, a sua sensibilidade, aquilo que elas valorizam, e é nesse caminho que a gente as pode ir encontrando, e de certa forma, fazendo também a proposta da fé, e isto é um caminho longo e lento, não é? porque mais importante do que a gente dizer as coisas, e quase convencer as pessoas, é ajudá-las a fazer um caminho, e o caminho que as pessoas fazem, é sempre um caminho de avançar, os momentos melhores, e momentos mais difíceis, mas pronto, esse é o objetivo, desde o ir ao encontro das pessoas, que é uma arquitetura muito importante, não ficarmos só à espera que as pessoas venham, mas ir ao encontro delas, procurar desenvolver iniciativas, também servindo-se dos novos meios, por exemplo, ainda agora na Visita Pascal, tenho uma folha paroquial lá nas paróquias, na Visita Pascal tive a preocupação, de elevar a casa de todas as pessoas, exatamente, para as fazer sentir próximas da comunidade, aqueles que vão conseguir ter os meios, põem na lista de distribuição, para enviar as notícias da paróquia, desde, por exemplo, vir aqui a Fátima, rezar o terço, rezar o rezário, às 8h30, também convido as pessoas, e sinto, e uma coisa interessante, é que depois as outras pessoas que não vêm, gostam de saber qual é o dia, para se sentirem unidas connosco em oração, desde vir às escolas primárias, por exemplo, à escola primária, estar com as crianças, isto vai ficando nas crianças, a imagem do padre, como ele é, como ele fala, como ele brinca com elas, com o menos se sentem próximo, desde as criancinhas mais primas, que eu gosto muito de me ver com elas, brincar com elas, fazer um pequeno jogo, porque foi assim que os missionários também me marcaram a mim, quando eu tinha 5 anos, eles foram à minha paróquia, e fizeram lá umas brincadeiras, eu já não lembro nada do que eles disseram, mas recordem-me que eu fiquei com esta imagem, se missionário é gente fixe, é gente boa, é gente simpática, é gente que nos acolhe bem, e essa imagem ficou a mim, é um bocadinho isso que eu também procuro replicar, e pronto, procuro cultivar isto a partir de dentro, porque se for só fachada não vale a pena, mas procuro cultivar isto a partir de dentro, para criar exatamente essa proximidade também com as crianças, e com todos, porque depois também aos velhinhos, nas minhas paróquias tenho 4 lares de pessoas de terceira idade, e tenho alguns 70 idosos em casa, que eu visito com alguma regularidade, não é? Pronto, por isso eu dizia que são comunidades de voltação e adolescidas, também tenho à volta 100 crianças na catequese, com as quais vamos também tentando fazer o nosso caminho, propondo atividades aos pais, às crianças, e lá agora tivemos uma caminhada de quaresma muito interessante, com o tema da diocese, e vamos tentando fazer passar a mensagem, mexendo-nos, e procurando também que as pessoas se mexam, ainda há que a diz alguém dizia isso, ou seja, dá-nos trabalho, mas também trabalha, e assim vamos caminhando juntos, e é assim que a gente pode fazer chegar a mensagem. Padre Vitor Mir, o nosso tempo acabou, esgotou, mas eu queria fazer assim uma provocação, assim muito rápida, uma resposta muito rápida, não gostarias de ir a outro país de missão? É uma possibilidade, eu estou numa fase de enxergimento, mesmo a esse nível, estou há pouco tempo nestas paróquias, pronto fui, estou há dois anos, já houve uma fase da minha vida, em que estive dois anos também com as paróquias da diocese, saí nessa altura, ao fim de dois anos, e sou de uma pouco, mesmo às próprias comunidades, é muito pouco tempo, dois anos só em paróquias, porque estamos a começar um trabalho, a conhecer as pessoas, e passar dois anos de sair é muito pouco, mas, procuro estar atento à palavra de Deus, aos sinais de Deus, e, apesar de já ter passado os 50, sendo disponível, e sendo com um frescuro interior, e até alguma física, para se sentir um desafio de Deus, para partir em missão, para outros países, voltar a fazê-lo. Padre Vitor Mira, muito obrigado pelo teu testemunho, e com certeza, que o nosso telespectador lá em casa, acompanhou-me com muito gosto, e com muita alegria. Muito obrigado. Chegamos então ao fim, de mais um olhar o mundo missionário, com este testemunho, deste nosso irmão e amigo, Padre Vitor Mira, com a sua experiência, em Angola, e agora também, com o Padre Rios Susano, na pastoral, paroquial. Obrigado, boa tarde, bem-aja, e mantenha-se fiel ao nosso programa.